Jesus está à procura e a palavra de Deus não vem em vão se o Senhor nos tocou para cantar esse louvor é porque Deus vai continuar falando conosco e eu quero deixar um versículo para a igreja nessa noite que é no Salmo 113, verso 1 que diz assim bendize ao Senhor, ó minha alma e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome bendiga ao Senhor, ó minha alma e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios também que nós possamos adorar ao Senhor e jamais esquecer de nenhum dos benefícios dele, porque são muitos incontáveis e que nós não venhamos cansados de dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso que Ele é, amém? Eram sem ovelhas Juntas, juntas no abrigo Eram sem ovelhas Juntas no abrigo 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 Juntas no abrigo